Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade sempre de poder estar com você, meu irmão Miguel Juan, e mais ainda o convite de Dom Alberto, que está participando da Jornada Mundial da Juventude, inclusive é um dos bispos catequistas, ou seja, bispos que são responsáveis pelas catequeses como parte da programação da Jornada Mundial da Juventude, juntamente com o nosso bispo auxiliar, Dom Teodoro, e assim então, estamos aqui, nesta alegria de poder estar mais uma vez em vossa companhia. Nós estamos aproveitando este espaço que então temos para poder falar a você, meu irmão e minha irmã, um pouco sobre a encíclica do Papa Francisco sobre a fé. No último dia 29 de junho, o Papa Francisco então publicou a encíclica intitulada Lumen Fidei, ou seja, a luz da fé, que é a encíclica que nos orienta no que diz respeito ao que nós estamos vivendo ao longo deste ano. Como você sabe, todas as programações já desde outubro do ano passado, quando o Papa Emérito Bento XVI abriu para nós o Ano da Fé para celebrar os 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Nós então, ao longo deste ano, estamos acompanhando as várias iniciativas no que diz respeito ao Ano da Fé. Todas as nossas reflexões, nossos cursos, palestras, retiros e a nossa própria vida paroquial, nossas vidas nas comunidades e na diocese, todas estão voltadas para este Ano da Fé. E esta encíclica realmente para nós é muito importante porque é aquilo que de fato o Papa nos orienta, ou seja, a porta fidei, ou seja, a carta sob forma de moto próprio que o Papa Emérito Bento XVI escreveu, e é aquela que nos fala das razões para podermos celebrar o Ano da Fé. Esta encíclica que nós temos agora, há poucas semanas, é a encíclica que nos fala sobre o conteúdo da fé, daquilo que nos é transmitido, daquilo que nós devemos e podemos viver ao longo deste ano. E, portanto, é esta encíclica que nós queremos comentar com você, meu irmão, minha irmã. Desta forma, a encíclica é intitulada Lumen Fidei. Uma curiosidade no que diz respeito às encíclicas, é que todos os documentos papais, encíclicas, exortações apostólicas, cartas, todas são intituladas a partir das primeiras palavras que o Papa usa para iniciar um documento pontifício. Nesse caso, por exemplo, quando você tem um título de um documento, este título sempre é em base às primeiras palavras, à primeira expressão que o Papa usa já no início do documento. Nesse caso, o Papa já inicia este documento falando sobre a porta, desculpa, sobre a luz da fé. A luz da fé, Lumen Fidei, geralmente ela sendo no original latim, na qual ela é publicada, ou seja, é publicada originalmente em latim e a partir daí muitas vezes ou nós intitulamos com o nome em latim ou então nós também traduzimos com o nome nas nossas línguas modernas. No caso, a cíclica do Papa é chamada a encíclica Luz da Fé ou Lumen Fidei, que é do original latim. Dessa forma, o documento então, ele começa numa introdução, uma introdução muito interessante, porque ele vai centralizar toda a imagem da fé a partir da luz. A luz que o Papa diz já na introdução, nas primeiras palavras da encíclica, a luz da fé, o dom trazido por Jesus. Ou seja, ele vai então desenvolver na introdução o significado da luz, tanto no Evangelho de João, como nós vimos, e dessa forma o que significa essa luz. Essa luz que na Idade Antiga, nas antigas civilizações também, ela era apresentada como um Deus a partir do Sol. Daí ele faz essa contraposição. Ou seja, o Papa já inicia dizendo no mundo pagão, o Sol era invocado como Deus invictos, mas era difícil irradiar ao homem na sua existência, e dessa forma não somente fisicamente. Se acreditava na existência de um Deus que era ali representado pelo Sol, mas o interessante é que esta luz da qual se identifica o Sol não conseguia iluminar toda a existência humana. Ou seja, sempre se tinham dúvidas no que diz respeito à própria existência, ao fim último de todas as coisas. E dessa forma o Papa diz que se no mundo pagão nós tínhamos a imagem de um Deus Sol, mas que esta luz que se apresentava na Idade Antiga não conseguia responder a toda a existência humana. Daí então, muitas vezes, por exemplo, a própria luz pagã da qual se identificava com o Deus Sol não respondia à questão da morte. Ou seja, a morte ainda continuava sendo o grande limite humano do qual não se conseguia iluminar como entender a morte, como entender essa experiência limite que nós vivemos na nossa humanidade. Depois, como dizia São Justino, o Papa cita São Justino logo nos primeiros parágrafos, dizendo que também naquela época não se via ninguém capaz de poder morrer pelo Deus Sol. Ninguém morria pela divindade. E por isso, os cristãos, tendo essa imagem do Sol como um Deus e essa luz que provém do Deus Sol, eles começaram a identificar então com Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele, é aquele que ilumina, é o verdadeiro Sol que ilumina toda a existência humana. Daqui, o Papa inicia portando com uma questão histórica até mesmo. Interessante essa contraposição histórica que nós vimos entre aquilo que era a cultura pagã no que diz respeito à interpretação da luz do Sol, a interpretação desta luz como imagem também para a fé das pessoas naquele período, no período pagão, como também essa analogia com a fé cristã levada e centralizada na pessoa de Jesus Cristo. E daí, então, o Papa contextualizando essa imagem da luz, essa luz que nós vemos tanto no que diz respeito ao que significa o Deus Sol para o mundo pagão e a sua transposição depois para a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o verdadeiro Sol que ilumina, portanto, a existência humana. Daí nós começamos ao parágrafo segundo da encíclica. Este parágrafo segundo nos fala, então, no que diz respeito à própria luz da fé cristã. O Papa fez uma contextualização histórica entre aquilo que era a imagem da luz, o que significa dizer a luz da fé, essa luz que ilumina, essa luz que nos acompanha, como era entendida no mundo pagão, como foi entendida entre os cristãos, agora o Papa vai justamente nos falar sobre esta fé, esta luz da fé, a partir da modernidade. E daí, podemos perceber que, se a fé foi vista e foi comparada com Cristo na Idade Antiga, porém, hoje, na modernidade, se diz, o Papa, tal luz poderia ser para as civilizações antigas, para as civilizações antigas, mas para o homem moderno, não. Tornando-se adulto e orgulhoso, portanto, da razão. E, dessa forma, parece que o crer, que é uma expressão da fé, ele se opõe ao indagar. E daí o Papa, ele, então, fala de que uma das primeiras críticas que se pode fazer no que diz respeito à fé é justamente de que esta fé que nós entendemos, esta fé Jesus Cristo, Jesus Cristo que ilumina a nossa realidade, Jesus Cristo que ilumina a nossa existência humana, a nossa existência humana, servia somente para as civilizações antigas, ou seja, os primeiros momentos em que se entendeu o que significa esta fé. Porém, hoje, já a civilização, tornando-se adulta, então, não se precisa mais desta fé. O que esta fé pode contribuir? E daí, então, o Papa vai dizer que uma das primeiras críticas é justamente essa oposição entre aquilo que eu acredito que me impede de poder ser livre de indagar e procurar a verdade. Portanto, a fé seria uma espécie de restrição à liberdade do homem para que ele possa no indagar, no questionar, poder, então, chegar à verdade. Como vocês percebem, meus irmãos e irmãs, esta encíclica é muito importante porque é uma encíclica não somente do que nós percebemos não do ponto de vista teórico, mas também é uma encíclica que nos ajuda a entender o que nós acreditamos por meio da nossa fé e como esta fé pode ser vivida no nosso dia a dia de uma maneira concreta. Daí, nesse primeiro momento, o Papa Francisco contextualiza todo o pensamento no que diz respeito à fé para que, dessa forma, então, ele possa entender e possa falar daquilo que diz respeito ao que nós acreditamos ou o que esta fé pode ajudar no nosso dia a dia. E daí, então, esta fé nos ilumina, esta fé nos orienta e, a partir daí, como esta fé pode, de fato, nos ajudar ainda mais a entender aquilo que nós acreditamos no que diz respeito a Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Daí, nós vemos que o início da encíclica nos faz essa contextualização histórica e já se começa sobre as críticas. Essas críticas que, então, nós iremos conversar com certeza porque é muito importante nós sabermos a partir do que nós somos entendidos ou do que nós entendemos ou o que as pessoas entendem sobre a nossa fé para que, daí, nós possamos dar uma resposta concreta àquilo que nós acreditamos. Já vendo que fé não é restrição a nossa liberdade de poder indagar, de poder questionar para se chegar à verdade, mas ela ilumina e, por isso, então, nós centralizamos e vemos o que significa a imagem desta luz para a fé que o Papa nos traz na sua encíclica. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo nesta oportunidade sempre de poder estar com você, meu irmão, minha irmã, e mais ainda o convite de Dom Alberto que está participando da Jornada Mundial da Juventude, inclusive é um dos bispos catequistas, ou seja, bispos que são responsáveis pelas catequeses como parte da programação da Jornada Mundial da Juventude juntamente com o nosso bispo auxiliar, Dom Teodoro. E, assim, então, estamos aqui nessa alegria de poder estar mais uma vez em vossa companhia. Nós estamos aproveitando este espaço que, então, temos para poder falar a você, meu irmão, minha irmã, um pouco sobre a encíclica do Papa Francisco sobre a fé. No último dia, 29 de junho, o Papa Francisco, então, publicou a encíclica intitulada Lumen Fidei, ou seja, a luz da fé, que é a encíclica que nos orienta no que diz respeito ao que nós estamos vivendo ao longo deste ano. Como você sabe, todas as programações já desde outubro do ano passado, quando o Papa Emérito Bento XVI abriu para nós o ano da fé para celebrar os 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Nós, então, ao longo deste ano estamos acompanhando as várias iniciativas no que diz respeito ao ano da fé. Todas as nossas reflexões, nossos cursos, palestras, retiros e a nossa própria vida paroquial, nossas vidas nas comunidades e na diocese, todas estão voltadas para este ano da fé. E esta encíclica realmente para nós é muito importante porque é aquilo que de fato o Papa nos orienta, ou seja, a porta fidei, ou seja, a carta sob forma de moto próprio que o Papa Emérito Bento XVI escreveu é aquela que nos fala das razões para podermos celebrar o ano da fé. Esta encíclica que nós temos agora há poucas semanas é a encíclica que nos fala sobre o conteúdo da fé, daquilo que nos é transmitido, daquilo que nós devemos e podemos viver ao longo deste ano. E, portanto, é esta encíclica que nós queremos comentar com você, meu irmão, minha irmã. Desta forma, a encíclica é intitulada Lumen Fidei. Uma curiosidade no que diz respeito às encíclicas é que todos os documentos papais, encíclicas, exortações apostólicas, cartas, todas são intituladas a partir das primeiras palavras que o Papa usa para iniciar um documento pontifício. Nesse caso, por exemplo, quando você tem um título de um documento, este título sempre é em base às primeiras palavras, à primeira expressão que o Papa usa já no início do documento. Nesse caso, o Papa já inicia este documento falando sobre a porta da... desculpa, sobre a luz da fé. A luz da fé, Lumen Fidei. Geralmente, ela sendo no original latim, na qual ela é publicada, ou seja, é publicada originalmente em latim e a partir daí muitas vezes ou nós intitulamos com o nome em latim ou então nós também traduzimos com o nome das nossas línguas modernas. No caso, a cíclica do Papa é chamada a encíclica Luz da Fé ou Lumen Fidei que é do original latim. Dessa forma, o documento então, ele começa numa introdução, uma introdução muito interessante porque ele vai centralizar toda a imagem da fé a partir da luz. A luz que o Papa diz já na introdução nas primeiras palavras da encíclica a luz da fé o dom trazido por Jesus ou seja, ele vai então desenvolver na introdução o significado da luz tanto no Evangelho de João como nós vimos e dessa forma o que significa essa luz essa luz que na idade antiga nas antigas civilizações também ela era apresentada como um deus a partir do sol daí ele faz essa contraposição ou seja, o Papa já inicia dizendo no mundo pagão o sol era invocado como deus invictus mas era difícil irradiar ao homem na sua existência e dessa forma não somente fisicamente se acreditava na existência de um deus que era ali representado pelo sol mas interessante que esta luz da qual se identifica o sol não conseguia iluminar toda a existência humana ou seja, sempre se tinham dúvidas no que diz respeito à própria existência ao fim último de todas as coisas e dessa forma o Papa diz que se no mundo pagão nós tínhamos a imagem de um deus sol mas que esta luz que se apresentava na idade antiga não conseguia responder a toda a existência humana daí então muitas vezes por exemplo a própria luz pagã da qual se identificava com o deus sol não respondia à questão da morte ou seja, a morte ainda continuava sendo o grande limite humano do qual não se conseguia iluminar como entender a morte como entender essa experiência limite que nós vivemos na nossa humanidade depois como dizia São Justino o Papa cita São Justino logo nos primeiros parágrafos dizendo que também naquela época não se via ninguém capaz de poder morrer pelo deus sol ninguém morria pela divindade e por isso os cristãos tendo essa imagem do sol como um deus e essa luz que provém do deus sol eles começaram a identificar então com Jesus Cristo Jesus Cristo é aquele é aquele que ilumina é o verdadeiro sol que ilumina toda a existência humana daqui o Papa inicia portanto com uma questão histórica até mesmo interessante essa contraposição histórica que nós vimos entre aquilo que era a cultura pagã no que diz respeito a interpretação da luz do sol a interpretação desta luz como imagem também para a fé das pessoas naquele período no período pagão como também essa analogia com a fé cristã levada e centralizada na pessoa de Jesus Cristo e daí então o Papa contextualizando essa imagem da luz essa luz que nós vemos tanto no que diz respeito ao que significa o deus sol para o mundo pagão e a sua transposição depois para a imagem de Jesus Cristo Jesus Cristo que é o verdadeiro sol que ilumina portanto a existência humana daí nós começamos ao parágrafo segundo da encíclica este parágrafo segundo nos fala então no que diz respeito a própria luz da fé cristã fizemos uma o Papa fez uma contextualização histórica entre aquilo que era a imagem da luz o que significa dizer a luz da fé essa luz que ilumina essa luz que nos acompanha como era entendida no mundo pagão como é entendida como foi entendida entre os cristãos agora o Papa vai justamente nos falar sobre esta fé ou esta luz da fé a partir da modernidade e daí podemos perceber que se a fé foi vista e foi comparada com Cristo na idade antiga porém hoje na modernidade se diz o Papa tal luz poderia ser para as civilizações antigas para as civilizações antigas mas para o homem moderno não tornando-se adulto e orgulhoso portanto da razão e dessa forma parece que o crer que é uma expressão da fé ele se opõe ao indagar e daí o Papa ele então fala de que uma das primeiras críticas que se pode fazer no que diz respeito à fé é justamente de que esta fé que nós entendemos esta fé Jesus Cristo Jesus Cristo que ilumina a nossa realidade Jesus Cristo que ilumina a nossa existência humana a nossa existência humana servia somente para as civilizações antigas ou seja os primeiros momentos em que se entendeu o que significa esta fé porém hoje já a civilização tornando-se adulta então não se precisa mais desta fé o que esta fé pode contribuir e daí então o Papa vai dizer que uma das primeiras críticas é justamente essa oposição entre aquilo que eu acredito que me impede de poder ser livre de indagar e procurar a verdade portanto a fé seria uma espécie de restrição à liberdade do homem para que ele possa no indagar no questionar poder então chegar à verdade como vocês percebem meus irmãos e irmãs esta encíclica é muito importante porque é uma encíclica não somente nós percebemos no ponto de vista teórico mas também é uma encíclica que nos ajuda a entender o que nós acreditamos por meio da nossa fé e como esta fé ela pode ser vivida no nosso dia a dia de uma maneira concreta daí nesse primeiro momento o Papa Francisco contextualiza todo o pensamento no que diz respeito à fé para que dessa forma então ele possa entender e possa falar daquilo que diz respeito ao que nós acreditamos ou que esta fé pode ajudar no nosso dia a dia e daí então esta fé nos ilumina esta fé nos orienta e a partir daí como esta fé pode de fato nos ajudar ainda mais a entender aquilo que nós acreditamos no que diz respeito a Deus e a pessoa de Jesus Cristo daí nós vemos que o início da encíclica nos faz essa contextualização histórica e já se começa sobre as críticas essas críticas que então nós iremos conversar com certeza porque é muito importante nós sabermos a partir do que nós somos entendidos ou do que nós entendemos o que as pessoas entendem sobre a nossa fé para que daí nós possamos dar uma resposta concreta àquilo que nós acreditamos já vendo que fé não é restrição a nossa liberdade de poder indagar de poder questionar para se chegar à verdade mas ela ilumina e por isso então nós centralizamos e vemos o que significa a imagem desta luz para a fé que o Papa nos traz na sua encíclica voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo e vamos lá